Não há excesso de resíduos de pesticidas nos alimentos que se consomem no país. É o que diz um estudo feito na região da Macaronésia, com particular incidência em Cabo Verde, cujo resultado foi apresentado esta manhã pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, no âmbito do projeto Pervermac 2, que estuda o impacto dos resíduos de pesticidas na saúde dos consumidores. O Ministério da Agricultura e Ambiente organizou esta manhã um workshop para o âmbito do projeto Pervermac 2, que estuda a incidência dos resíduos de pesticidas na saúde dos consumidores, divulgar os resultados de um estudo que se fez nas regiões da Macaronésia e em Cabo Verde particularmente. Para já, segundo informações avançadas pela Presidente do INIDA, não temos excesso de pesticidas nos alimentos. Esta é a boa notícia. Nós não temos excesso de resíduos de pesticidas nos alimentos. Seja alimentos produzidos em Cabo Verde, seja alimentos importados. Nós temos um controle razoável. Não é que não existe resíduos de pesticidas em alguns alimentos, em alguns existem, em outros não existem nada. E o que existe não é superior àquilo que é recomendado a nível internacional. Assim sendo comparando Cabo Verde com os outros países da Macaronésia. E que em Europa, diz Ângela Moreno, estamos com um nível de pesticidas muito baixo. Isto quer dizer que os nossos alimentos, que nós produzimos a nível dos nossos campos e também que nós consumimos, não constitui uma ameaça quando se fala de concentração de resíduos de pesticidas nos alimentos. Para além da divulgação deste estudo, o workshop constituiu também um momento para discussão de ferramentas de controle de produtos fitossanitários e indicação de como melhorar a saúde dos consumidores, apostando numa dieta saudável baseada no consumo de frutas e hortaliças frescas com recurso a técnicas de cultivo com menos impacto ambiental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.